Bom dia, saudações a meus amigos do canal viajando com o Kiko Bonese Queria mostrar pra vocês aí uma curiosidade Estamos aí novamente em uma missão com 30 metros Um veículo de trem, nove eixos E eu estou fazendo uma viagem aí do sul pra São Paulo com ele vazio Pra carregar lá em São Paulo pra voltar depois Então eu queria mostrar pra vocês um resultado que ele está me dando aqui, né? E... Estou até surpreso, né? Com os resultados que ele está me passando aí Ele até ensina a gente a conduzir aí Bem tranquilo Beleza? Então eu estou num... Um Scania, um R440 É, ele é traçado Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu estou na BR-101 BR-101 aqui eu estou pra subir a Serra da Santa, né? Deixei Joinville pra trás aí Eu estou no estado de Santa Catarina Então eu queria mostrar pra vocês aí, ó O que ele está me dando resultado aí, ó Agora baixou um pouquinho Mas antes ali estava ali 77% de aproveitamento aí De dica de condução, né? Vamos puxar aqui, ó Ah, não vai dar pra... Está balançando demais, hein? Mas então, ali ele aparece 77% aí, ó E dicas de condução, né? Sempre trabalhando na faixa verde Agora está com 76%, hein? Então quando começou a subir a Serra Eu... De repente errei alguma coisa Ele corrige aqui E quando a gente faz uma ótima condução Ele aparece ali, né? Excelente condução Beleza? Eu não sei até que porcentagem já chegaram aí Deve ter algum condutor aí, né? Algum motorista aí Eficiente que deve ter chegado já no 100% Mas tem outras curiosidades também, né? Aqui, ó Quando você está... Para deixar ele pegar embalo Quando está quase chegando numa lomba, né? Num morro Você está subindo E vai perceber que ele vai começar a descer Você tirando o pé Então ele tem um desenho ali, ó Caminhãozinho lá Que ele está dando lá 63% de aproveitamento E... Em freagem também, né? Para frear ele Quanto menos freio você usar Ele te dá uma porcentagem também, né? 66%, né? Desaproveitamento de inércia E o trabalho do contagiro no verde Ele está 100% 100% aí Trabalhando dentro do verde Então deixa eu puxar a outra parte aqui, ó Agora abaixou um pouquinho Estou subindo a serra, hein? Ele está 3.25 Não dá para ver direito aqui Vamos ver aqui, ó 3.25 média Em 829 km rodado já É, então Excelente média E aqui, então, é a subir, né, galera? Aí, ó BR-101 Já tinha comentado Eu passei o estado de Santa Catarina Já estou no estado do Paraná Então ele está até Subindo bem tranquilo, né? Aí, ó 70 por hora Com o caminhão já De Ó, a configuração aí, ó É 30 metros, né? De trem Vocês podem ver o comprimento aí Certo? Esse aqui não é aquele branco Que eu vim viajar Esse é um azul, né? Esse é um Bem azulão escuro aí Vamos lá Aí, ó Beleza? Estava demorado também Os vídeos aí Uma que eu estava Nos afazeres aí De De instrução Treinamento E essa semana que passou aí A empresa adquiriu Dois novos caminhões, né? O 540 Vou ter que fazer uma viagem Com um aí Para a gente pegar A avaliação dele Até montar o conjunto lá Do bitrem, né? Do nove eixo Aí eu estou fazendo uma viagem Com esse daqui É do meu colega aí O José Bernardi Tá de férias Então, pintou essa carga aí Para ir buscar em São Paulo O cliente paga Para ir vazio Ficou Bem tranquilo, né? Para fazer uma viagem Dessa, né? Vazio Que maravilha, né? Mais um 30 metros aí, ó Jovanela Então, eu tenho visto Os comentários aí Nos vídeos, né, galera? Como eu tenho tanta coisa Para fazer Eu não anotei nome de ninguém Mas vou mandar aqui, né? Aquela saudação Pessoal de São Paulo Tem o pessoal do Piauí Uma galera grande aí De Minas Gerais Ah, Espírito Santo Galera do Rio Grande do Sul também É, uma turma Turma bem grande, hein? Tem aquela turma do Do Japão aí também Que curte os vídeos Né? Dos Estados Unidos aí também Sempre curtindo os vídeos aí E olha só Como é que está o dia hoje aí, né? Está bem propício Para um vídeo aí, ó Que maravilha Comentário num vídeo meu aí Que eu fiz Daquele truquinho, né? Um 270 aí no Volvo, né? Diz que eu estava meio triste Não estava Com aquele ar da graça mesmo, né? Do costume dos vídeos aí É, não vou dizer triste Mas bastante pensativo, né? Muita coisa que A gente fica pensando Analisando aí Porque agora Vendo de outra forma, né? Tem que passar aí Um conhecimento Para a galera toda É, tem que abrir Um campo de visão, né? Tem que abrir Não, abre um campo de visão Para a gente aí Que Tem que Trabalhar bastante Com a cabeça aí Não que eu estivesse triste Eu estava Estava pensativo aí Não, mas está tudo Dominado, galera Esquenta a cabeça aí Estou bem tranquilo aí De bem com a vida Está dando tudo certo A gente vai plantando Para colher lá na frente, né? Humildade sempre Beleza? Se é porque tiver Alguma curiosidade aí também Você pode fazer O comentário nos vídeos aí Teve um amigão aí Que pediu para mim Fazer uma Uma comparação aí, né? Comparação não Fazer um vídeo aí, ó De Fazer marcha No câmbio manual Sem sair da faixa verde Pois é Não tenho dado sorte De pegar um Com o câmbio manual Eu peguei o O VMzinho ali, né? O truque Mas na carreta Não tenho pegada aí Com o câmbio manual, né? A maioria é tudo automático Então esse aqui ele é Esse aqui é automático já, né? Não tem alavanca aí Esse é um R440, né? Aí a alavanquinha dele aqui Certo Domina aqui, ó As marchas, né? Procurar trabalhar sempre na faixa verde Eu sempre digo aí A faixa econômica é sempre Um terço da faixa verde Você usando um terço da faixa verde Você está dentro do torque do caminhão Você pega o torque dele Aí você está ali na melhor parte da média Onde faz a melhor média Beleza? Depois que você Embalou o caminhão Pegou aquela velocidade de cruzeiro Você atingiu aí Uma velocidade que é a permitida 80 por hora Mantenha ali em 1200 giro Que vai dar um terço da faixa verde Show de bola, hein? Que nem aqui, ó Estou vazio Mas ele está Dentro da faixa econômica Velocidade máxima aqui é 60 por hora E ele está ali a 60 por hora Né? Então ele está fazendo economia Na verdade Se o engenheiro projetou Para trabalhar ali Né? É porque resultado tem que dar Resultado sempre dá Por incrível que pareça Eu estou sempre aqui Procurando a Abater o meu próprio recorde Então eu vou sempre atrás Dos melhores cálculos aí Que eu posso obter, né? E dar resultado, galera Dar resultado e E a gente vê, né? A satisfação aí De De ter um bom resultado Os resultados que não são bons São esses aqui, ó Olha aí Deve ter tombado um caminhão A carga está aqui Está enlonada Olha aí, ó Caminhão também está Embaixo da lona, né? Carreta tanque, ó Esse lugar aqui Já tem vários vídeos Né? Da Serra da Santa E que Ele é um dos lugares Mais perigosos De tombar caminhão Principalmente Essa curva aqui, ó Eu vou mostrar para vocês aí Olha aí Onde está descendo esse pessoal Nessa curva ali Onde está o scanner ali, ó E ele está afumaçando Do outro lado já Esse aí passou Do outro lado Estava afumaçando, hein? Essa curva aí, galera Aí, ó Essa curva aí Toma muito caminhão Muitas marcas Em alguns vídeos dela Na internet Uma das curvas Mais perigosas Que acontece acidente Então é essa aí, ó Quem for passar por aqui Fica esperto, então, né? Beleza, então Só queria mostrar, então Essa Essa curiosidade, né? Esses detalhes aí também Do caminhão e tal, né? 440 É só para fazer Essa viagem, né? Assistam o vídeo Até o final, hein? Só para fazer Essa viagem Porque se não Chega lá no final O cara me bota Um comentário lá Aí, Kiko Trocou de caminhão de novo? Não, não Estou só fazendo a viagem Eu Sou um dos motoristas Da empresa, né? Pega qualquer caminhão Lá da Da empresa Posso fazer viagem Com qualquer um É, para poder Passar a instrução Aí para a galera Então está aí, né? Configuração De 30 metros Você só pode observar Aí no espelho Aí, ó O bichão é comprido Aí Mas está dominado Está dominado Tudo certo, hein? Beleza? Então, galera Baixou um pouquinho Na subida média Já foi para 3.17 E eu vou chegar lá No Túlio De repente Com 3 de média Aí, vazio Nessa configuração Está bom demais, hein? Então, tá Vamos que vamos, hein? Decorrer das minhas viagens Quero ver se eu faço Um vídeo Na viagem Que eu for Com 540, né? É a Uma viagem inaugural Aí Caminhãozão zero Vai dar tudo certo Eu vou fazer um vídeo Aí para vocês Valeu, então? Espero que gostem, hein? Grande abraço Decorrer aí da viagem Quem sabe faço mais alguma coisa Valeu? Tudo de bom, então, hein? Viajando com o Kiko Bonese Pelo Brasil Vamos que vamos Então Vamos que vamos, né? A galera está pegando Costume já, hein? Vamos que vamos Fui, então Tchau Tchau